E ae, bença, escama Bob Esponja Esse hit aqui é novo pra bençado popozão Vai rebolando gostoso, quicando esse rabetão Desce no chão, desce no chão, desce que desce que desce no chão Vai! Tu vai descer, descendo até o chão 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 Isso é o MC Leléu, hein? Escama Bob Esponja Esse hit aqui é novo pra bençado popozão Vai rebolando gostoso, quicando esse rabetão Vai, vai, vai Desce no chão, desce que desce que desce no chão Desce no chão, desce que desce que desce no chão Vai! Tu vai descer, descendo até o chão 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai